MECCAST, para sejam todos bem vindos a nossa TV com só um canal Vídeo de hoje, domingo, estou com meus bros, Walter e Eddie, o Pedro lá na beck Vamos ter um ensaio, porque quinta-feira, ou melhor, esta semana vai ser a Semana de África E quinta-feira vou fazer uma espécie de apresentação, barra workshop Depois vocês vão ver no próximo vídeo E hoje tem ensaio para a cena dar certo, ter um desfile mais ou menos É só acompanharem, hoje a cena é só ensaios Como é que é pessoal? Daqui eu vou subir de pé Nós estamos aqui no ensaio para a atividade do núcleo da CPLP Que será no dia 24 de maio, na Universidade de Aveiro Enfrenta a reitoria, e é só para dizer que vocês estão todos convidados a aparecer Vocês devem aparecer em massa, para envergonhar o arroz Esse momento vai estar muito fixo, estão na organização, sabem como é que é E a dança típica da Angola é o Semba Vai haver desfile de moda Vai haver comida também, vai ter comida Comida é bom, então acho que comida é convidativa para todo mundo E você é apresentador nesse show, então vou praticar um pouco com a minha parceira que é a Camila E vocês vão ver diversas danças ao longo de todo o vídeo Como danças, caras tradicionais, o fú naná, o batuque e o fú naná Ah, tem como danças tradicionais, o batuque? Então só quero dizer que vocês todos que estão a ver esse vídeo Devem, nesse exato momento, subscrever no canal Meter um like, compartilhar com os vossos amigos E vocês têm que aparecer na Universidade de Aveiro no dia 24 de maio Para curtir a atividade, é que eu vou subir de Ipec Bazei O Cutorno é uma dança típica de Cabo Verde Dança da Família, que é essa dança que está a aparecer agora Como vocês sabem, eu vou ser um excelente apresentador Tudo o que está aqui nesta folha Se vocês não tiveram a perceber, acompanhem as legendas Está tudo aqui embaixo Ah, direto, não gosto de estar aqui mesmo Suja muita moral, estou a ver Estou mesmo malha, já que está fazendo boia de freio, direto Não gosto de estar aqui desde tarde, estou a ver Se bem que comi uma cachupa, o ziucuru Não gosto de estar fazendo feito, direto Não gosto de estar aqui muito malha E o meu mais lixado Ué, ué, não corta ainda Ué, ué, não corta ainda O meu mais lixado O meu mais lixado, o meu mais lixado Não gosto de estar bem fatigado Mas chegando com o bico ainda tem que bocado, está a ver, né É um homem mesmo muito gato Depois a manhã está lá de manhã, às nove Que e tal, e o curu Até às vinte horas Então mesmo aqui, toma alho, direto Toma alho, aqui onde estou É um desabafo, percebe? É um desabafo pessoal Muito obrigado pela vossa audiência The Dren and Ever End Peace, see you in the next video